E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSlo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixe nos comentários, top 5, top 10, MC Studio, eu vou ter vídeo novo aqui no canal RimaSlo HD, então, bora lá, reage às batalhas, porra, 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 porra. Salomão na mão do Edir Macedo, na mão do Edir Macedo, a minha semelhança é que eu sou um cara sábio, e quando eu entro dentro de uma batalha, eu peço Deus, abençoe meus lábios, unja minha alma, purifique todas as impurezas, então eu que sou ungido, então nessa noite eu virei o Salomão, Deus me dê sabedoria, mas deixe o resto comigo, vai dizer, então deixe o resto comigo, ideia de um idiota que olha pro próprio vivo, antes de entrar eu faço uma oração, Deus boteja meus inimigos, porque hoje eles estão fodidos, Cê vai ter que me entender, por isso que eu danço que nem picolho, eu sou um gatinho, mas lembra do Nick V, até o gatinho fofo pode arrancar teu olho. Engraçado, eu tô muito tranquilo, eu faço essa punch por excesso e vacilo, sua mãe ora quando eu saio de casa, no outro caso eu digo, você é por pena do seu filho, ai, só que eu sou mais sagaz, ele falou de filme, ele tá dentro do bolso, filme na batalha, eu me chamo de exorcista, 360 que odeio seu pescoço. E outra, eu vou, 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 vou e vou, 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 iê, yeah, yeah, viva de três, três, dois, um, viva, viva. Cê ora pelo filho dele em Girigal é invocação do mal, só que tá ligado que agora você cai, quando você sai eu oro pelo seu filho, mas não é por ele, é porque eu sinto pena do Pai. Quando eu vou rimar eu também faço minha oração Eu sou campeão, eu nunca pego como um vice Pai, abençoe o ouvido de quem me escuta Porque hoje eu vou rimar o que tu me diz Pai nosso que sai do céu Certificado seja o seu nome Essa porra é como o Salmos 23 De ajuda pra Deus, meus adversários fomem Não adianta Por isso agora você sabe eu vou no frio Eu sou o homem segundo o coração de Deus Eu virei o rei Davi Pai, santificado seja o seu nome Por isso agora eu vou te dizer Abençoe e ajude ele a crescer Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Só rima clichê, só pra você poder me entender Eu sou um morado, sou um aliado Por isso você tá ligado? Que que é a porra do exorcista? Sim, a atividade paranormal tá do meu lado Pai, a atividade paranormal Volta, 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 volta Me empolga, ele falou yoga Agora fala com o murim, bota a mão na consciência Que você não aguenta com yoga Ai, 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 ai Mas de forma, caralho Pra ter roupa, outros pra ter perfume Mas o perfume na pele dos pretos É costume, por isso que eu te explico Pra tu, mas muito menor enfrentam 5x5 antes de portar um 2x2 Realmente, não vai ter um 2x2 E por falta de dinheiro Já comprei pulo voodoo Mas isso foi o começo da minha história Agora pelas ruas eu tô chegando Na vitória Comprou pulo voodoo Isso faz parte pra mim e faz parte pra tu Já que é pulo voodoo Eu vou entrar na frente Barulhos, olha o perigo na sua frente Olha o perigo na sua frente Que tem um e alguém e ninguém se diferente Vocês tem o desboto Nem é um vagabundo E terrado é a convenção pra todo mundo Ei, ei, ei Mas a batalha é tipo uma comida Ele se aceita Mas na comida você não tem a receita Falou de voodoo, esse cara vira fã Voodoo é pajacu e tempo é pajacã Tá ligado? Ele tá fedendo a estrube Não vou comprar vindo Minha mãe merece o melhor perfume Por isso que hoje cê morre A minha fragança é suora O perfume que tá no corre Ok, eu me intrigo Ele falou que na frente tá um perigo O perigo tá do lado Você que é um demente Agora olha aqui a salvação na minha frente Por isso que ele é uma refiança Esse perigo só pode rimar falsa Entendeu por que você é infeliz? Todo mundo é perfume O meu que me escuta Aê A rima em casa É os maiores campeão da casa Todo mundo odeia o Cris Você se fode Passando a pontução deles O Cris contra o asteroide É o que? É, desse jeito nós começa Só pra bater na despessa dos caras Sabe como que minha rima é rara Batendo com a sua de irrealidade na cara Mas cê sabe é gordão Te admiro Mas quero que se foda mesmo Porque hoje eu vou ter que mostrar Que essa cobra do seu lado Vai beber o veneno Só que agora cê sabe Que você infelizmente Não começou rimando Deu pra ver que você me admira Então me admira apanhando Demorou Desse jeito que você fica Sabe que os moleque é zica Porque enquanto vocês vêm rimando Dobro os moleque já chega e fripica Então fica quieto mano Cala a boca Por isso meu monge Você tapa a boca Vou mostrando como sua voz da roca E vou mandando como o mostro Rima louca Cê tá fudido Aê meu parceiro Cê falou de cobra Eu desato o laço Na verdade eu sou sucuri Não batuco o veneno Eu mato com o abraço Mata veneno Mata com o abraço Não, cê faz diferente Cê não é inteligente Responde a rima do próprio cabaço Mano, na moral Isso daqui é batalha de improviso Mano, é batalha de dupla Não tem desculpa Não rima com ele Cê rima com o logo Cê é um insignificante Por isso que eu vou responder o gordão Mas tá ligado que eu vou fazendo Desse jeito Mostrando toda a construção Aê parceiro Cê na maldade Faça o pistole Olha só na batida Eu te admiro apanhando Eu ganhando Rapaz, te admiro pro resto da vida Isso menor Pode carregar o cara Que eu vi que ele tá te pedindo desculpa Já vi que cê não mata com o veneno Cê abraça, mas tá matando sua dupla E é por isso que você vai perder pra mim E esse é o R.A.B Claro que você admira Cê encontrou poucos Que conseguem ganhar de você Eu te mato, mano, tá na mente Eu vou mostrando como você é precotente Você disse que eu afundei minha dupla Olha só que engraçado O peso tá equivalente Tá entendendo, irmão? Como que eu faço? Aê parceiro, na levada Cala a boca, meu irmão Como é que você fala Se não mandou nada? Cala a boca, meu irmão Eu não sei eu falar nada Vai tomar no cu ou arrumado Manda alguma rima direita e improvisada Porque você só tem suporte fracassado Você falou que aqui o peso tá equivalente Eu tenho vários títulos que você não tem Mano, a gente joga em categoria diferente Bora! Eu vou matar Mano, nega, você tem que mastigar Coloco o sabimento no próprio O barulho não é Chega! Não, mas eu vou mastigar Por isso eu bando, assassina, cariça Eles parecem a era do gelo Eu vejo mamute do lado a preguiça Um, um, alguém Só que calma, nem duro Mas o agora já cabe Eu vejo a preguiça Eu sou o diabo, o dente de sabre Esse lado é o tabu Que ficou ruim Depois de grande Um fato de não ser mais pequeno É o que te impede De ser mais gigante De ser mais gigante Eu sou elegante Vou morrer pros MC Nasceram na batalha Vitorante Isso é por isso que eu te mostro Eu não mostro Isso que eu te percebi Você é o pequeno príncipe O seu problema é crescer Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ei, ei Ei De merda em três Dois Um Isso são gastos reais São fatos reais Esses negros não são originais É por isso eu to fugando a minha mente Como se eu estivesse lá e eu para trás Ele falou que tá minha preguiça Com a preguiça não volto nunca mais É porque batem de frente com a minha dupla São pecados capitais Não, pecados capitais Jogo pecados em cima do beat Como uma era do gelo Que coincidência, mano, sempre rimei com o Sid Ele tá achando que ele é bom A barriga do mano hoje se fode A minha dupla não é a peguiça A minha dupla é o coach, é o coach Essa dupla que cochila no dia Todos esses gatos vêm pra rimar E deixam só a plateia vazia Anomania, quando tem pro microfone O que eu faço com a coisinha A sua dupla é a preguiça porque Comeu o frutinho da paralisia O frutinho da paralisia E parou toda a sua pensação Todo o seu pensamento e diria O Tavi faz a compensação Pois ele vem matar Parada, essa batalha aqui já é minha E como o esquilo corre atrás da noz Eu tô correndo atrás da folhinha O que eu faço com a coisinha? O que eu faço? Isso é noite Sem corte Mas só deu rimo É um curto Circuito Mano, aqui no intuito Eu tenho um conteúdo Eu estou estudo Mas tanto quando eu vou Ver me misturar A verdade dói, chegamos até aqui, mostrando todo o talento, argumento de MC, mas dessa você não faça, mano, como um obstáculo, um matemático que pensa, mas sem fazer cálculo, é no automático, como um manual, como de um carro, você é um sarro nesse instrumental, eu não me preocupo com adversário e rival, pra mim vou sem gol e eucalipto, sempre dou o pau, importa quem que vença, mas nessa diferença, minhas rimas não, não grito, mas só que você pensa, é aquelas rimas reflexivas, então o tubarão aqui encerra a tua narrativa. Demorou, só que eu te mato e mostro o meu desempenho, agora eu te bateria com tudo que eu tenho, falou de eucalipto, agora então não pode, me escuta de eucalipto e comigo ninguém pode, agora você morre, é na final da morte, por isso você disse que você que faz o forte, por isso o mano sabe, que eu sou mais sagaz, qualquer circuito é curto pra aquele que morre mais, tá entendendo, porque eu tô hip hop, se não circuito curto, eu sou um super choque, por isso que eu te mato, cê sabe meu parceiro, meu cálculo vai ser na tampa desse seu bueiro, entende como eu falo pra você, matemático nessa quebrada ele que quer ser, matemático pro barão nunca vai ser, porque você não tem porra nenhuma de MMC. Eu falei da França, porque era que eu era um agoma, lá em mão pra mulher, pra minha mãe que é uma mulher, faço na fé bacana, como quer falar que não é 90% daquela porra é africana, não sei se você manja, eu não tô de franja, porque eu vim de ponta a ponta, de costa a costa, mas não é laranja, hoje em dia você encosta e acha que a quebrada é linda, eu deixei você ganhar a vaga, eu tô formado, você tá estudando ainda. Brasileiro é tudo chucro, nós aí infelizmente, pô, quem é de fora é sempre tirado de burro, não tem problema, cê acha que você é o cara e que é isso tudo, cê não deixou eu ganhar a vaga, eu conquistei, nós só precisava é do estudo, se a rua é a escola, eu te boto daqui logo pra fora, não é da roda, meu parceiro, meu, eu vi que você não elabora, não tem problema nenhum, você achar que vai vir contra mim, falando um bolão, porque eu vi que você falou uma pá de fita, mas você é bundão. Eu não sou bundão, por esse motivo eu sou mais profundo, não quero saber de escola, porque dessa porra eu parei no segundo, eu não terminei essa fita, mas por esse motivo mano, eu tô no abismo, eu sei por onde eu piso, sua diferença pra escola é que você eu finalizo. Coisa que você não fez com o estudo, cê vai fazer isso comigo, parceiro, eu tô vendo, cê não é isso tudo, então calma. Cê não terminou nem o ensino médio, suas rimas dá tédio, eu terminei e consegui chegar na rua que eu tô é montando um império, cê pode montar um império, o seu império é dinheiro, eu taco fogo em MC, faço de fato, porque se eu tô no asfalto, eu não vim pensar só em si, sabe por que que eu faço assim? Foda-se se tem o chip da TIM, quero que foda-se eu ensino médio da rua, que foi o fundamental pra mim. O fundamental veio bem antes, quando nós nem sabia o que era, chegar sempre no drill e mandar essas punch, já tá fazendo o que pode, o fundamental na rua, mano, é cê respeitar, porque quem cobra é o hip hop, se cê não tiver, ele vai te cobrar. Se ele tiver, ele vai me cobrar, então pode cobrar que tem o pagamento, cê quer falar até do fundamental, mas você é um MC que é sem fundamento, por esse último eu me alimento, sabe por que que eu tô na galera? Não impere, isso não interfere, não termina a escola, porque eu sou fora de série. Se é fora de série ou a série você repetiu? Não leva mal, meu parceiro, eu acho que o tempo passou e cê não viu. Nós é um monte de brasileiro que é subjugado e subvertido, nós é tudo isso aí, nós só tem um estudo, se não tiver isso, tá perdido. Nós é guerreiro de verdade, é brasileiro de verdade, nós somos a sonomelanina, nós tá fazendo nas esquinas, nós tá fazendo aqui no palco, no asfalto predomina, no asfalto tá em cima, no asfalto eu faço clima, nós é brasileiro e é maloqueiro, nós não repete classe, nem repete rima. Nunca que repetir uma rima na minha vida, por isso parceiro quis ir pra repetir várias séries seguidas, porque tava perdendo umas noites na batalha de sangue botando a minha cara, eu repito mano, com certeza a série, mas nunca as palavras. Eu juro que eu não consigo expressar tudo que eu sinto nesse beat, é por isso que minha mente às vezes tem limite, mas tudo bem, não tem problema, é sem palpite, esse aqui é o maior chapstar, pena que na minha frente vira beat, eu sei. Tô falando sobre mano, representando, sabe que é sem limite, até porque você sabe que representar muito mais é sit, é por isso que é sem tramping, é por isso que agora pode pá, porque a tartaruga mais inteligente é tão burro de vir me enfrentar. Juro que eu não consigo um burrito da bala, quando eu tô te ver eu te mato e te coloco no porta-mala, você não tem coragem nem de não olhar no meu olho e me encara. Só que você é meu amigo tartaruga, esse é o vulgo casca de bala. Aaaaaah! Go, 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 go! Eu sou o cascadibala, mas nós devasta, donadella, o capistola É bala na casca, não vai ficar porque você é o Rafael Vai perder o problema, agora eu sou cruel Sem nada de hoje, você é o arrombado É o inteligente virando mais burro, você que é o mais burro, secundário do Leonardo Se não é de true, sabe o que eu falo pra tu? Não, você não é o que representa a cru Sabe por quê? Nego, cê perde ali Enquanto o Rafa me suitou, você tava com a sua raivinha Um gol te reconhece o outro Então Bênus agora bate na cara do escroto Sem maldade, nego, você se engana Hoje vamos ver se o sangue combina com a bandana Nesse jazinho no mês, continuo independente Eu vejo o céu na minha frente e o inferno na minha mente Se eu te dissesse as noites, que eu nunca dormi E as manhã que acordei, vem chorando eu sorri Sempre dois que dormi, querendo não acordar E manhã que acordei, querendo o mundo conquistar Eu tava sozinho sim, eu tava sem nenhum irmão Mas aí eu entendi que tinha batalha em GR, conheci o caldeirão A primeira vez que eu rimei, eu rimei com Brenos Eu vi a referência demais e autoestima de menos Mas hoje eu vejo tudo o que fizemos Eu sou exemplo, você foi um gol de fora de Guarulhos Esse ano eu fui dentro É, cê foi dentro, porque alguém tinha que fazer o trabalho Cê tá ligado, mano, que a gente sabe que a caminhada dá pra caralho Eu não posso fazer, não posso perder, eu não quero somente o salário Eu fiz isso justamente pra que o meu compromisso tivesse entregado Ô Barreto, você tá ligado? Não importa qual que é o assunto Dez mil sozinho em um mês, não, vinte mil sozinho em conjunto Cê tá ligado que não importa o discurso É como se eu fosse o Bolt, eu vou correndo, não importa o percurso Eu alterei o cursor, eu trouxe identidade Eu quero uma direção, caguei pra velocidade Nego, você sabe bem que eu vou além, esse é meu trabalho Tipo o Marechal só o caminho, nós não procuramos atalho Joga toda essa grana pro alto, eu não preciso disso Quando eu abro a minha boca, nego, vejo esse sorriso Nós falou até de filme, e eu aqui tô de exemplo Mano, eu tô buscando água, o menino descobri o vento Você quer viver a vida dessa forma que eu dirijo Te mata nessa batalha que já tá virando um vício Você falou, joga pro alto, eu mando improviso Não joga grana pro alto, porque eu preciso disso Eles querem dirigir a vida da forma que eu dirijo Você sabe que eu te mata agora, mano, esse é o ofício Sabe que agora, nego, eu vou ter que matar Que essa é a dobra do JP, esse é meu lugar Esse aí que é seu lugar, polícia agora, mano Eu chego pra matar, joga grana pro alto Eu não preciso disso, eu dirijo a cena Porque eu antagonizo Você tá ligado, eu te matando? Não Tá ligado, meu parceiro, que eu sigo pendado fazendo a improvisação Calma, calma, deixa eles gritar Vem, três sorrisos Nego, nois, encaixa, sua moral tá baixa Motorista, na faixa de pedestre Eu sou o pedestre fazendo faixa Sem maldade, e no máximo respeito Você errou esse drop Eles disseram do mesmo jeito Você falou pra não estressar Só que eu vou mandar meu free Como que não se estressa? Não gostam de rima e de drop, gostam de MCs Você gosta de MC? Erraram e gritaram, deu pra ver? Porque não é sobre o drop que acerta É sobre a tentativa de quem vê Tá me entendendo arrumado? Vamos, vamos, vamos Mas se por respeito, te matei direito Eu erro o drop, não erro as balas do seu peito Então acerta todas as balas do meu peito Porque as minhas rimas vai viver do mesmo jeito Falou sobre isso, vou viver do mesmo jeito E de alguém como eu, eles nunca aceitaram erros Mas eles não me perguntam Eu sou o Breno da Rima Inteligente Ele não me diz Que o seu amor de faca Sabe que eu já faço Você não é linha de frente Ele disse que tem a forma de matar Tipo o rabo Vejo os sons Você é o Oscar Eu sou o Espanha dos tubarões Quem dirá girassóis Então calma Faço isso, mano, com a minha alma Eu tô concentrado, eu sou tipo síntese Eles pede foto, gosta de girassol, mas nunca é fotossíntese Cê não entende, então você não cresce Sabe que eu já queimo, você vacilão Cê gosta do osso e da carne Coincidência, é a composição da minha mão Aê, você não tá entendendo o ocultão Eu varrei tudo o amor, eu brindos do pavor Eu brindos do terror Faginates, redes, frele Sabe que eu já queimo, agora eu não aguardo rancor Por isso, nego, você sai pisoteado Sabe que rimando agora aqui já é entendido Não é batalha de tartaruga Vou deixar o mic no chão, os dois sentidos Puta que... Rimando pra caralho No baralho eu sou o Coringa Mano, eu trouxe a minha ginga Como se eu fosse a seringa É muito foda colar em Guarulhos E ver toda minha quebrada linda Vai mostrar do que cê é capaz Eu nem mostrei o que eu sou ainda Tá entendendo? Você nem sabe qual vai ser o triplo da minha capacidade Eu só trouxe verdade, eu só consegui fazer rima Isso é compatibilidade Habilidade de conseguir fazer com agilidade Eu não mostro minha fragilidade Eu sou XLR8, eu te mato com velocidade Caralho Agora eu acordei Tá ligado que agora eu revoltei É por isso que aqui eu me sinto rei Sabe que agora, meu mano Eu tô caminha de fé É que eu cheguei Eu não quero ser um príncipe de GR Porque minha mãe já é uma mulher rei Minha mãe é uma mulher rei Você sabe que não tem trajetória Quando eu tô rimando eu mostro vitória Por isso que eu tô na luta e também glória Agora eu vou te mostrar Como é que tem pra trocar porque eu tô na história Sabe por que eu sou massa cinzenta Que hoje tá acinzentando a sua história E agora eu começo meu tudo Eu não vou regredir Sabe que tudo que eu faço é de frio Eu tô contigo fazendo isso aqui Ele disse que se sente taquera Só que cê sabe que não tem visão Ele se sente taquera Pegando fogo Eu me sinto no caldeirão E agora que vem, vem Sabe que tem, tem tipo um bom bom Sabe que nós faz o sol É por isso que eu mato o show Cê não mostrou sua capacidade Claro, sabe que essa aqui desfalca Quando eu mostrar minha capacidade Eu quero ver todas essas moças na alta Deixa sua cara no chão Brenozinho mano não é vacilão Quinta-feira volto pra casa tripulão É que eu vou matar a mina que me deve quarentão Então cê vai Vai ficar sem os quarenta e fica sem brai Sinceramente volta pra casa tripulão Vai voltar sem o brai que eu vou voltar chapadrão Essa você não segura Não pagou os quarenta Falou que tava dura Mas sua rima é uma questão de osmose Aí eu vejo ela na rosa fumando e tomando dose Realmente tá lembrando Faz essa parada Eu vou tá te explicando Sou uma mulher inteligente Então tô contando Eu tô bebendo porque eles tão pagando Que defeito Fraze de defeito ou fraze de efeito Ah, mas o seu verso é kamikaze Não tem o fraze de efeito Sou um efeito da praze Rima cicha do carai Cala a boca porque nessa rima você cai Sinceramente parceira Agora você se pode Você vai ganhar de mim ainda Sua rainha do Detroit Sua rima não dói Igual a Levinz que tomou pro CROI Sabe por quê? Esse é o olhar da penitência do Detroit Então fala pra mim Cinco referência Cinco referência eu sinto no RAP O puto de Paris o mato tu Mas não sinto você Sinceramente Tenha consciência Eu sou a referência das suas próprias referências Então, então, então é isso Uma salva de palmas É familiar Encontrando o seu nirvana Perdoando o imperdoável Me sinto firme a cabana A cabana Por isso que eu sou bamba No que eu falo Trago a essência de Wakanda Por isso que eu tô reinando Na selva de pedra É tipo algo como toda jungle Bem-vindo à floresta Realmente a Wakanda é como um laço Acho que meu reino é como um abraço Eu repito Wakanda é como um laço Wakanda é como morrer Só tem como ver meu reino Após você cruzar seus braços Eu cruzo os braços Te vejo como amigo Eu sou tipo o ator Eu digo e divido Eu digo e repito Sou tipo o ator Porque depois que eu me rio Um filme já não faz mais sentido Realmente, às vezes o ator tem medo Como a armadura do Pantera Absurvo tudo o que recebo Por isso eu faço um rima Tudo o que recebo Por isso a boca tem sorriso E meus olhos tem medo Tem medo, mas partiu só de você Isso é uma dependência emocional Não descobri o que é ser Você sentiu o medo do ator Pode crer Mas realmente quem passa o perigo É o duplê Eu tenho dependência emocional com uma mina E ela tá aqui O nome dela é batalha de rima Relacionamento abusivo Prepara Porque ela fica comigo Só que com mais 15 caras É uma família pra 16 Calma Barreto Cada um tem sua vez Você não foi o certo pelo certo Você se sentiu traído Essa porra é um relacionamento aberto É Trocar as cores Só que não é questão de vitíligo Ele quis falar de cores Ainda bem que eu sei sobre o colorismo É questão de juntar as cores Avisa pra esse frouxo Que tem que juntar o vermelho e o azul Pra chegar nesse roxo É Então nem você junto Vai chegar no meu nível Eu falo que você é fraco Mas não sou meu físico Eu falo só no espírito Você pensou que era bom Sabe por quê? Que eu trouxe meu momento Liderança e raiva Não ganha de sabedoria e sentimento É De sabedoria e sentimento Tá ligado que vocês não têm Não convém Quando eu rimo meu mano é Vim, vem Vim, vem Vim, por quê? Sabe por que você perde a esperança? Você tá tendo só um minuto de sonho Por você estar na moça da liderança Existe um esgoto no sul Existe um esgoto no leste Ele quer me expulsar da família Ser pior é eu pensar que ser o mestre Entendeu? Sabe por quê? Que eu vou ter que te explicar Já que você não é bom em fazer isso Eu coloco sua mente no lugar Bate calma Foi o milhaço É o primeiro round set Fábrica de chocolate Faço minha parte Então te segure A sua agulha é de Augusto's glue A minha alma é de Augusto Puri É por isso que eu vim curar a alma Mas você sabe Você tá nas amarras Engraçado falar Sobre chocolate Rimando com barras e barras Para esse barras Mas eu não vou rimar com Brenos Já que o papo é fábrica de chocolate Seu talento eu não tô vendo Porque pra mim Cê sou bomba na internet Violete por regar Ficou mais que um chiclete Mais do que um chiclete Só que calma nego Você é mané Na verdade chiclete É esse pivete Já que hoje parou Embaixo do meu pé Só que papilo Cê tá ligado Você faz poser Você faz cruzer Na verdade você toma no cu Chiclete babaluper Então babaluzer Não é babaluzer Vou matar no kit Você é babacuzer Mas esse cara aqui não tem tese GR é a sítio do trap Esse cara vai morrer de roxo Ou talvez pro filho da Rochelle Você não é o filho da Rochelle Net roxo Fim de esgoto Sou chiclete há sete anos E até hoje eu não perdi o gosto É por isso que eu perdi essa raiva É por isso que eu trouxe no rosto Esses cara aqui são chiclete Só que o sabor é só desgosto Porque eu falei da Violete Lá do fábrica de chocolate Ou seja, você quis entrar nesse jogo Então vem para o debate O seu chiclete pergou o gosto Foi sempre Você é violeta Baba ovo Não perdeu o gosto Porque cê não sabe Porque a sua mãe comprou um novo É, pode ter comprado um novo Só que você foi tipo Smash Ele pode ser violeta Você saiu correndo Tipo o Flash Tá ligado, cuzão? Que que mando? Não tem vitiligo Eu sou síndrome Não um de down Batindo os dois É de downtonismo Ou é de darwinismo Olha a improvisação De rima de improviso Falou só de Flash E hoje você aguenta É a ultravioleta Com a ultraviolenta Vão lembrar do meu cabelo não Porque ele sempre muda Vão lembrar do meu rosto não Com o tempo cria rugas Vão lembrar das minhas águas não Pois o tempo enxuga Vão lembrar da minha voz Porque ela não se cala nunca Por isso que você não se interniza Na verdade, mano, veste a camisa A sua voz é a que tá no fone de todo mundo A minha voz é o que se interniza Mas eu tenho que te falar Agora você não percebeu Não é só você que tem interdiabro Olha os quebrada com cabelo igual o meu Olha os quebrada com cabelo igual o seu Só que essa rima você só repete Mas eu não via os cara de Black Nem de Dreadlock em 2017 Então ele não sabe o que eu sei Mano, você sabe o que eu pavimentei Não tem como você vir com borracha E apagar a história que eu criei Mas eu não entendi a treta Mano, esse cara só mandou muleta Porque eu lembrei de Cesar Borracha é uma paga a história de quem não teve caneta Mas você é um idiota Hoje eu vou matar o Jota Não tinha cabelo afro É porque você não me conheceu na minha época de escola Eu não te conheci na época de escola Eu tô te conhecendo aqui no palco Na época da escola o cabelo não é cacheado Porque me ensinavam que tinha que ser raspado Hoje em dia tá pegado Sabe que agora, mano, eu vou ter que ser sincero Mas sua morte vai ser igual um talarico Porque depois pra dia a batalha eu vou afanar zero Ou seja, na verdade, olha que escroto Porque o preto e empoderado Tá querendo raspar o cabelo dos outros Como MC da Jota Eu sempre te respeitei nessas batalhas E pros brancos que falam que eu não teria cabelo grande É igual um corte Sempre passa na balha Sempre passa na balha Sempre passa e hoje tô no jogo Antigamente o dread era nojo Hoje eles me chamam de dread de fogo Que graça do negócio Mas sabe por quê? Que eu vou matar o cuzão Tem preto e branco que é filho da puta E os próprios pretos não tá nem a Y não Você não é eficaz Nego, você morre hoje sim, cê jaz No fim das contas, você não é MC Porque cê tá citando referências irracionais Ou seja, como que pode? Eu conto com o meu sentimento É quem tem dread de fogo E quem tem os cachos que vendem ventos Barulho, mas cara Vovô, vovô, rá Hoje é na voz A tensão tem que ser redobrada Pra eles entenderem a ideia passada Eu não ligo de mandar flow Nem mandar levada Pode ser quadrada Mas a ideia reta pra quebrada Cê quer flow ou quer levada? Quer levada ou cê quer calma? Já que for, você não tem levada Vai ser sua alma Aê, cê tá me engano? Sobe absoluto Ai meu Deus, no primeiro Isso é um engancho por minuto? É o minuto que já tá passando o seu momento Porque eu sei que de sangue e sunga Cê é muito tempo Pegou a visão, leva a alma Agora quem diria? Porque é a mesma alma Que te busca em outro dia Um minuto, uma manada Em um minuto, um minato Ali o puxador de grito Aqui os puxador de saco Eu vim puxar tapete De toda quebrada Hoje tem que prestar atenção Mas cês não prestam pra nada Não é um minuto e nenhum minato Eu prefiro não ser papá ovo E morrer no anonimato Minha alma é levada Ela deixa emotivo Eu não tenho emoção Eu só tenho objetivo Você quer ser anonimato? E pra matar o anonimato Tô gritando Jerônimo Cê é o anonimato Quem matou o flow anônimo Cê não tá sacando Os versos vão fluir Há que os feitos anônimos Se as caras caírem Vai cair a sua Tio pra sua Uga-uga Fica fácil Vim matar essa Da dupla tartaruga Que vira tortuguita Porque é vacilão Tortuguita vai na caixa Eu deixei o seu corpo no caixão O meu corpo no caixão E minha alma lá no teto É por isso que esse inseto Agora eu afeto Você tem objetivo Aqui nesse concreto Eu sou Moisés com fé Não preciso de objetos Então rapaziada Fora exatamente 31 minutos Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe o seu like Deixe nos comentários Top 5, Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Eu sou o HD Tamo junto É nóis Falou